Hoje eu e o Kevin decidimos ser hipsters e estamos indo no lugar super hipster agora para brunch. Quer dizer, não é mais brunch porque já é uma da tarde. E meu ninja chegou ontem. E agora eu vou botar alguma coisa de ontem. Fofuxo! Volta aqui. Chegou na verdade duas coisas. Chegou a roupa que eu comprei com o Mr. Darcy. Que coisa mais fofa, Fofuxo! Fofuxo, deixa eu fechar. Ele não quer deixar o feijado e ele fica andando assim. Fofuxo! Tchau! Calma, não usa o banheiro usando isso. Ah não, acho que ele vai comer. Tchau, meus pão. Uma saladinha de pepino e tomate. Hum, parece que está muito bom. Aprovado, muito bom. Agora estamos caminhando para o shopping Eldorado. Todo mundo fala que a gente tem que conhecer. E olha que legal essa parede que tem no caminho. Eu estou sentindo com o meu nariz que o cinema é por aqui. O Kevin não acredita. Mas estou certa, eu acho. Estou sentindo que é mais um. Eu acho que é lá em cima. Tipo, sem brincadeira. Agora estou sentindo outras vibrações. Eu acho que é a praça de inventação. Tcharam! Acertei! Eu acertei as duas coisas. Eu falei que era o cinema. O meu nariz, Kevin. Eu trouxe a gente para o cinema. Não está impressionado? Eu estou impressionado. Mas... Eu queria ver esse do Patches aqui. Só que é 3D. Eu não gosto de ver 3D. Hum... Mais, mais... Tá, tu fala quando para. Tá, tá bom. Tipo, mais? Meu Deus, tá bom. O vlog é muito engraçado, né? Porque eu estava no shopping. Agora a gente está no Beco do Batman. Enfim. É... Cadê o Beco? Não estou vendo nada. É esse o Beco, Kevin. Essa rua aqui maravilhosa. Tá, a gente já está quase lá. Eu tenho a impressão de que vai estar cheio hoje o Beco. Mas eu vim aqui uma vez já. Para tirar fotos de um casal. Um ensaio de casal. E agora é a primeira vez do Kevin. Animado, Kevin. Para conhecer um ponto turístico. Animado. Espera aí, vou tirar fotos. Olha, já está gostando. Já está... Gostei. Tipo, museu isso aqui, pode? Aham. Legal, né? A gente pode começar daquele lado, daí a gente vai caminhando. O que que tu acha? Ah, essa aqui, ó. Que eu tirei fotos do casal. Aí só quando eu fui editar que eu percebi que é uma mulher deitada. Tipo, uma mulher pelada. A gente trouxe essa lente gigante dessa vez para fazer uns testes para o vlog e daí é isso que o Kevin está fazendo agora. E vamos ver pra ir com o coach. Deixa eu mostrar a lente. Meu cunhado me emprestou essa lente gigante que eu nunca uso porque ela é de zoom e eu não gosto de tirar fotos com lente de zoom. É de 70 a 200 milímetros. É, só que daí eu trouxe hoje para fazer uns vídeos para ver se fica legal. Ah, peraí. Ficou legal, o Kevin? Ah, ficou. O Kevin está louco, porque ele gosta de arte, gente. Daí ele fica assim. Bibi, isso faz alguma coisa engraçada. É assim que eu tiro as minhas selfies que não dão certo para a gente, se vocês quiserem aprender. O Kevin já foi para o Rio, acho que faz uns 5 anos com a família dele. E eu também já fui para o Rio. Se vocês ouviram o sininho, é um misto d'arte. E eu também já fui para o Rio para fazer figuração na malhação. E foi, sério, muito legal. Mas eu só fiquei tipo uma semana no Rio e eu fiquei só no Projac e tal. Mas eu quero muito, muito, muito voltar com o Kevin. Porque agora que a gente mora tipo super perto, né? O que vocês acham sobre o veganismo e vegetarianismo? O que eu acho é que as pessoas vegetarianas e veganas são demais. Já faz alguns meses que eu estou tentando parar de comer carne, comer mais saudável. E é muito difícil. Às vezes a gente sai com amigos ou sai com o Kevin, ele quer comer alguma coisa que tenha carne. E daí como eu posso dizer, como... né? Daí eu fiquei tipo nessa situação. Durante a semana eu tento não comer carne. Consigo tomar os meus sucos que eu faço com legumes e frutas. Fazer algumas sopas que eu gosto. E enfim, eu consigo viver sem carne. Eu me sinto melhor não comendo carne. E eu quero muito um dia conseguir parar de comer carne. Tipo, 100%. Então eu estou tentando começar aos poucos. Porque sinceramente faz melhor para a minha pele. Faz melhor para o meu estômago, principalmente. E eu me sinto melhor, eu me sinto mais disposta. Tipo, sério. Eu acho pessoas que são vegetarianas e veganas muito assim, fortes. Como vocês conseguem? Tipo, como vocês não caem na tentação e tal. E fora também que eu não estou matando animaizinhos e tal. Tipo, toda vez que eu como porco agora eu fico... Um porco morreu para eu comer isso. Mas é basicamente por isso. Eu, tipo, eu realmente quero ser vegetariana. Eu acho que isso é demais. Eu apoio todo mundo que é vegetariano. Eu não tenho nada contra que não é vegetariana. Até porque eu também não sou vegetariana ainda. Mas obrigada pela pergunta. Eu amei o que tu fez essa pergunta. Tipo, sério mesmo. Eu amei. Pretendem ter muitos filhos. Eu não sei. Talvez eu não tenha filhos. Talvez tenha muitos. Talvez tenha pouco. Talvez tenha um. Eu não sei. Querem mais uma amiga? Gente, o motivo que eu fiz esse canal foi porque eu estava sozinha. Eu pensei uma ótima comunidade para eu conhecer pessoas. Para eu mostrar quem realmente eu sou. E para fazer amizades. Então, eu sempre percebo as pessoas que estão sempre comentando desde o começo do canal. E eu já me sinto, tipo, amiga. Próxima. Então, sim. Eu aceito uma amiga. Eu aceito muitas amigas e amigos. E... Eu acho que você está aí. Vou ser um... Eu acho que você é um... Eu acho que você está lá.